o portal 2024 no vídeo de hoje vou trazer para vocês a programação completa vou dar minha opinião sobre as novidades sobre as ausências vão falar tudo que você precisa saber onde comprar a dar tudo sobre a edição 2024 do portal então sem perder tempo meu povo sejam bem-vindos micareteiros e micareteiras do Brasil está começando mais um vídeo do diário micareteiro hoje o assunto é portal 2024 mas antes eu já peço que você se inscreva no canal se não é inscrito deixa seu like é muito importante compartilha com a galera e segue também a gente o nosso instagram arroba diário micareteiro mas vamos que vamos direto ao assunto do vídeo de hoje mas antes antes de entrar na programação eu queria falar duas coisinhas bem rapidamente tá certo ontem a gente soltou o vídeo né falando sobre o local do portal então para quem não sabe o portal esse ano vai acontecer na nova cidade fortal que é o lado do aeroporto de fortaleza e a gente tem um vídeo completo vou deixar o link na descrição tá certo para vocês assistirem lá a gente falou várias coisas sobre o novo local do portal sobre a localização sobre o tamanho eu fiz um recorte da antiga cidade fortal e coloquei a cidade fortal dentro do terreno da nova cidade fortal para vocês terem a noção que é praticamente o mesmo tamanho a gente fez várias coisas bem legais lá na que no vídeo de ontem tá certo então vale a pena você ir lá conferir e falamos também sobre a localização né questão de hospedagem qual o melhor lugar para se hospedar e eu falei que mesmo sendo um pouco mais longe mas ainda é no área central de fortaleza e que os lugares melhores seriam pra do futuro e beira-mar e depois que só tem o vídeo vários comentários de pessoas disseram que ó é pra do futuro dá para ficar também mas o melhor lugar melhor local para se hospedar é na beira-mar porque porque tem uma via expressa que sai ali da região da beira-mar e vai direto no aeroporto então 20 minutinhos lógico dependendo do trânsito você tá lá na cidade fortal então melhor lugar segundo aí pessoas de fortaleza é na beira-mar beleza uma outra coisa que eu queria também falar antes da gente entrar no assunto do vídeo hoje é que está surgindo aí uma notícia aí do secretário de segurança de fortaleza é que falou aí né disse que não ficou sabendo do novo local da cidade fortal e que o local não é adequado e aí eu vou tentar resumir rapidinho que a minha opinião respeito totalmente secretário não conheço enfim não conhecia a figura dele mas assim cara para mim isso tem cara aí de politicagem né porque é o seguinte porque ele falou que o local não é adequado mas porque ele não explica ele disse que vai enviar um ofício vai entrar em contato com a fraporte porque não entrou antes e depois ia procurar a mídia o cara que vai primeiro na mídia já né e aí cara é o seguinte ele tá falando que não é adequado porque por questão de segurança ali não tem segurança então quer dizer se ali não tem um aeroporto também não tem não é seguro você chegar e sair de fortaleza pelo aeroporto então meio que não tem e se ele tá falando em relação ao aeroporto pô se a fraporte que é a dona do lugar o terreno lá pertence a fraporte administra o aeroporto de fortaleza se ela liberou para ser realizado o portal lá e gente como eu falei no vídeo de ontem também para você achar encontrar um local local desse são feitos vários estudos com várias pessoas envolvidas entendeu então assim só para tranquilizar vocês eu acho que isso aí não vai dar em nada eu acho que se ele quisesse realmente é fazer um questionamento ele primeiro ia atrás da fraporte fazia tudo antes de procurar a mídia entende e é isso eu vi também algumas pessoas falando pô será que a iluminação dos trilhos elétricos não vai atrapalhar o aeroporto eu entendo pouco de aviação mas entendo um pouquinho eu gosto de aviação é até acompanho canais como lito fernando papa charlie golf lá do aeroporto de recife nosso amigo paulo aí não abraço eu entendo um pouquinho mas iluminação gente não atrapalha porque se fosse caso de atrapalhar você não podia usar iluminação em lugar nenhum porque os equipamentos que de iluminação principalmente os movie reds hoje eles alcançam facilmente o céu corta o céu as nuvens e se tiver passando um avião ali com certeza vai bater no avião mas não derruba vinho não atrapalha a aviação inclusive antigamente tinha um equipamento de iluminação que era chamado de skywalker né que a galera usava para justamente ele cortar o céu ficava para o lado e para o outro anunciando que ali tem algum evento né hoje em dia não se usa tanto mas então não atrapalha tá certo iluminação mas vamos que vamos direto ao assunto do vídeo de hoje eu até falei muito mais do que eu queria ter falado mas são assuntos pertinentes que a gente precisa comentar aqui até para tranquilizar vocês tá certo vamos que vamos falar da programação do portal começando claro pelo circuito dos blocos pelos trios elétricos que é isso que a gente ama né é o o portal é o circuito dos blocos tá certo e tem muita novidade essa é a programação do portal dos últimos anos que tem mais axé só tem um único bloco que não é de música baiana acho que a última vez que a gente tem um portal assim foi no comecinho ali da cidade portal inclusive quando tinha aviões elétrico né que era eu acho que só um bloco de de forró depois já começou a ter dois enfim em 2022 dois anos atrás tinha quatro blocos de forró então é uma vitória agora vamos valorizar isso eu vou chegar nesse ponto mas vamos lá programação do portal quinta feira-feira primeiro dia a gente tem o vumbora tradicional duas voltas de belmarx e a terceira volta com rafi people a gente tem também o parangolé no bloco bagunça repetindo a dose do ano passado eu até achei que poderia não vir o parangolé poderia voltar um chão de harmonia mas a galera vai apostar voltar de novo no parango inclusive como é da mesma produtora do leo santana então eles devem fechar um combo ali né e fica bacana então bloco bagunça com parangolé e a grande novidade da quinta-feira uma quinta-feira 100% axé é o bloco ovale com aline rosa que entra no lugar da ludmila que não era um bloco de axé no ano passado então a quinta-feira ganha um bloco de axé com e eu não entendi o porquê o portal demorou tanto para trazer o vale né é porque aline tem ganhado espaço em muitas micaretas é inclusive vai estar na micarina né no passado teve no carnatal e no ano que claudinha estava grávida que não pôde fazer o portal quem substituiu foi aline rosa e vendeu super bem então eu imaginava que no ano seguinte a claudinha ia voltar para sexta e aline viria na quinta mas não aconteceu agora sim finalmente aline rosa vem com vale para o portal na quinta-feira dia 18 de julho tá o portal vai ser de 18 a 21 na sexta-feira dia 19 de julho a gente tem o ciriguela com bel marx também tradicional bel marx vai tocar novamente os quatro dias de portal aí com a sua nação belzeira a gente tem também o largadinho com a claudia leite que também já é tradição na sexta-feira e temos o bloco hype que é o único bloco de forró desse ano com felipe amorim mantendo aí a tradição também dos últimos anos só que com a novidade ao invés do natanzinho esse ano chan de avião vai fazer uma das voltas aí do bloco hype é uma mudança um tanto quanto curiosa eu acredito que ela aconteceu por choque de agenda uma vez que o natanzinho vai tá fazendo o show na expocrato no mesmo dia do bloco hype então acho que chocou e aí colocar o chan de avião que é da mesma produtora porém o bloco hype é um bloco de garotada né de 16 17 18 19 20 anos você vê a a meninada ali como a gente costuma dizer o ensino fundamental né mas por conta do combo né felipe amorim e natanzinho o chan de avião por mais que ele tenha músicas novas embora que faz tempo que ele não estoura aí um hit né mas já é uma pegada mais antiga né do avião de forró mas eu acho que logicamente vai vender bem é um bloco que já tem uma marca forte o felipe amorim também ele ele arrasta eu acho que vai vai cumprir bem essa meta aí do forró já disse aqui várias vezes eu não sou contra que tenha bloco de forró eu acho que bloco de forró forma folião tá como eu falei ver uma meninada aí pra dentro do portal e ver se ambiente de trio elétrico tudo de repente o cara pode ir ali no bloco hype gostar e no outro dia procurar um belmarx né um leo santana enfim então é isso bloco hype felipe amorim e chan de avião aí no sábado a gente tem seriguela mais uma vez com belmarx e aí a gente tem mais uma novidade que a claudinha leite esse ano vai fazer dois dias de largadinho o portal tentou trazer dois dias de vete mas vete no sábado vai tá com a turnê dela se eu não me engano em bh não lembro bem mas vem claudinha leite no sábado com o largadinho segundo dia e o vem com gigante que praticamente se consolidou aí no sábado do portal ano passado nós tivemos ver com o gigante bloco cheio bloco muito animado um mix de público grande e um bloco muito bacana e vem e se consolidando no sábado de fortal vem com o gigante com leo santana e para fechar com chave de ouro domingo a gente tem seriguela com belmarx mais uma novidade que a ivete vem com a marca nova chamada silança ela praticamente agora a gente já tem ideia que o village não deve vir até porque no pré cajou ela vai estar no com amor também a gente só precisa saber se o silança vai ser a marca dela agora nos nos nas principais micaretas aí ou se é algo só do portal mas eu gostei gostei do nome nome de bloco né eu gosto de bloco o nome de bloco né esses nomes gigantes que a galera bota e tal não curto muito mas o nome simples bacana uma logomarca legal vamos ver aí como é que vai ser o silança na avenida Ivete Sangalo só no domingo esse ano e a grande novidade até vim com a badá dele hoje que é o é é louco tá de volta no passado não tivemos é louco esse ano tá de volta e um bloco com um combo de axé para quem sempre pede axé no portal tá aí Banda Eva Tomate e Tuca Fernandes a gente só precisa entender como que vai ser essa dinâmica porque eu já vi muita gente falando que o bloco vai ser do Eva com participação de Tomate e Tuca mas ainda não foi divulgado oficialmente então a gente precisa aguardar eu não acho sinceramente que o Tomate vai para o portal só para fazer uma participação aí uma opinião só tá eu tuca até pode ser porque o tuca vai estar quinta-feira na arena soube que ele ainda pode pintar em uma outra área aí uma outra ocasião mas não é certo então ele vai estar por lá ok é como o Ricardo e Eva que o Felipe Eva que fizeram participação com Durval no ano passado mas eu acho que possa ser uma volta de Eva uma volta de Tomate que se inclusive a gente voltar não muito longe mas lá para 2014 2015 2013 14 15 quem era que puxava o é louco Tomate e Eva só que cada um em um dia né e quem sabe agora a gente tenha pelo menos cada um fazendo uma volta e quem sabe o Tuca tem uma participação aí vamos aguardar mas esse combo é espetacular para quem gosta de aché agora valorizem vá valorizem porque não adianta tá em rede social pedindo ah queremos mais aché no portal tá aí um portal sempre 95% aché agora se não valorizar e aí eu vou falar do bloco Brahma do ano passado que muita gente ficou né teve gente até que chorou porque não vai ter Duval esse ano no trio mas eu falei no ano passado antes do portal falei valorizem e durante o portal encontrei vários não foi um nem dois nenhum vários fãs de Duval aí e aí vai no Brahma domingo vou no Brahma agora vou deixar para comprar na hora velho aqui vai dar baratinho sem conta eu compro beleza compra mas será que o bloco ao bloco tava cheio sim o estar cheio não significa que ele cumpriu sua meta de vendas não porque pode ter saído primeiro muita cortesia segundo muita gente comprou a maioria mais de 50% do bloco comprou lá na hora então se o bloco tava pedindo 260 e o próprio portal entrega para vender na hora mas para tentar diminuir o prejuízo então gente se não teve bloco Brahma esse ano é porque não alcançou não alcançou seu objetivo e ó eu vejo um cara de gente falando ah porque o portal é mercenário só pensa no dinheiro gente nenhum evento vai fazer caridade para fã de banda não vem o evento ele quer lucrar ele quer lucrar entendeu então mais uma vez por mais que não seja Duval valorizem e eu vou dizer mais é uma opinião minha se esse é louco não tiver resultado ano que vem volta bloco de forró no domingo também é uma opinião minha porque não tem mais em quem apostar botar quem no domingo entendeu então valoriza é um combo de axé para quem pedia axé 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 tá aí tá certo e é isso esse é o circuito dos blocos vou falar rapidamente aqui sobre o camarote mucuripe tá certo a arena arena antes do camarote mucuripe arena quinta-feira na arena pós-blogos tem um palco lá vai ter uma areazinha para quem quiser continuar curtindo quinta-feira tuca fernandes sexta-feira tim balada sábado é o tchan domingo está a confirmar ainda atração da arena no domingo também deve ter bandas locais na arena mais cedo um pouco tá certo de jace também e vamos ter também os trios independentes eu achei que esse ano ia ter mas eles vão manter vina calmou quem assistiu o vídeo do cheiro de amor eu falei sobre a carreira solo de vina e eu falei ó vina fechou com a salvador produções e ela vai ter entrado em grandes eventos do brasil tá aí vina no portal é fazendo trio vina calmou e ricardo chaves pode ser que ainda confirme mais alguma atração aí para quinta-feira mas até o momento vina calmou e ricardo chaves ao que tu dedica ricardo deve permanecer no sábado vina eu acho que vai ser na sexta mas também não é certo tá então vai ter trio independente e programação do camarote mucuripe a gente tem quinta-feira mc daniel eric lande banda eva e cux beleza na sexta-feira a gente tem em freitas está estouradaço aí o enri e eu vou falar não sou muito do forró não mas o show do erro é um show bem para cima simone mendes pedro sampaio e raf pibu marques sábado camarote mucuripe wesley safadão durval leles aí para quem quer curtir do valendo ele vai estar no camarote tati girl pedro padilha e pvzinho tá certo e domingo para fechar o camarote mucuripe a gente tem belo denis dj chan de harmonia e diego facó tá o camarote mucuripe é full open bar eles vão divulgar em breve quais serão as bebidas e onde é que eu compro abadá para o portal bom vou dar duas opções vou deixar o link na descrição a principal canal de vendas é o folia lógico que tem vários comissários né por aí mas enfim vejam quem são os comissários para não levar a golpe tá mas os principais que nas de venda e folia e o folia é o principal caminho para você retirar o seu abadá lá no centro de eventos onde tem aquela festa né que eles fazem na entrega de abadá a melhor entrega de abadá do brasil e temos também o quero abadá que é também aí um dos grandes revendedores de abadá do brasil e a vontade de você comprar no quero abadá é que a retirada vai ser provavelmente tá não é oficial ainda mas muito provavelmente vai ser na crocobit então você praticamente não vai pegar fila tá então para quem não gosta de pegar fila a melhor opção é comprar no quero abadá vou deixar o link tanto do folia quanto quero abadá na descrição tá como eu falei tem vários comissários aí que vendem abadá comissários credenciados que realmente vendem entregam tudo certinho mas lógico que também tem né os golpistas então fiquem atentos aí e é isso meu povo como eu falei é uma programação 100% aché Fortal vai ser a nova cidade Fortal como eu falei vão lá assistir o vídeo para entender toda a dinâmica do Fortal para saber de hospedagem tudo aqui foi mais para a gente falar da na programação mesmo e eu quero saber a opinião de vocês deixa aí nos comentários e se gostou já sabe deixa aquele joinha se não é inscrito se inscreve no canal compartilha com a galera e segue a gente no Instagram arroba de arme careteiro muito muito obrigado e eu tô falando obrigado porque eu falo muito rápido esse final e aí muita gente tá pensando que eu tô falando obrigada não é muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo e até o próximo valeu